Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Se você está assistindo nosso podcast hoje, eu quero pedir já para que você se inscreva no canal, para que você dê um like e para que você compartilhe com outras pessoas para que mais gente consiga ter acesso a esse conteúdo. Hoje o nosso assunto é sobre maternidade e paternidade solo. Como assim paternidade, Kelly? A gente sempre escuta, né, Tom? Exatamente. Eu trouxe o Tom aqui para conversar com a gente sobre esse assunto e a gente sempre escuta falar de maternidade solo, mas nós temos o Tom aqui que é um pai solo. Exatamente. Kelly, obrigado pelo convite, que prazer estar aqui com você, dividindo esse momento. Sim, sou pai solo. Isso aconteceu não porque eu escolhi, mas a vida me trouxe isso. E acabei descobrindo demais, 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 sobre também, sobre carga materna, com essa tal da carga mental que pega muito vocês. Porque sendo pai solo, assumindo todas as atividades sozinho, eu descobri que muitas mães trabalham muito mais que os homens e não são reconhecidas. É o famoso trabalho invisível que as mulheres têm. E aí eu vivendo essa rotina, não digo que é feminina, porque rotina não tem gênero, né, claro. Sim. Mas essa rotina do cuidado que geralmente é executada por mães e por mulheres, eu passei a ser com mãe e mulher nessas horas. E aí comecei a entender as mesmas dores, né. O cansaço extremo, a preocupação e diversas coisas. E aí a vida tá me carregando e veio trazer o prazer de sentar aqui com você nesse dia de hoje. Fiquei muito feliz, assim, quando conheci teu trabalho, sabe, porque uma amiga nossa, a Bia, a Bia Freceiro, que já gravou um episódio aqui com a gente também, ela falou, você tem que trazer ele aqui porque ele é fantástico e tal, né. E aí eu fui ver a tua história, né. E aí queria até pedir pra você contar, assim, como que você chegou, porque as pessoas vão estar se perguntando, como assim, pai solo, né. E se puder contar pra gente esse momento da sua vida, dividir, assim, com o pessoal. Claro, claro. Pessoal, não é que eu me tornei pai solo por escolha, como eu falei, realmente a mãe das crianças veio a falecer de uma maneira inesperada, ela teve uma parada cardíaca enquanto treinava maitai na academia. E, de repente, eu fiquei com o Pedro, que na época tinha três anos, e a Mariana com um. Nossa. Os dois praticamente de colo, né. E aí que veio umas grandes sacadas, assim, na minha vida. Algumas coisas me balizaram quando eu fiz meu trabalho dessa forma, algumas coisas mudaram. Mas, basicamente, eu passei por muitas coisas que foram trazendo novos significados, né. Aprendi a ressignificar esse momento fatídico em coisas boas. Por exemplo, pra falar pra vocês, eu fui chamada de mamãe por oito meses pela minha filha. Dividi histórias muito legais com o meu filho sobre coisas que ele ia falando sobre a mãe. Aprendi muito sobre como conversar com crianças sobre luto. Aprendi em saber se tem meia calcinha cueca na gaveta das crianças. Entendi que eu não era aquele paizão que eu achava que eu era, né. Porque eu era um cara, assim, que chegava em casa e era um trator, sabe. Eu lavava a louça, varria o chão, cuidava das crianças, dava banho, fazia junto. Saia, pá, chegava em casa fazendo tudo. E eu me achava o paizão por isso, né. E quando eu fiquei viúvo e pai solo, eu vi que eu era um pai bem mais ou menos, bem normalzão, assim. Porque eu não sabia direito quando que era o dia do judô. Eu não sabia direito quando que era o dia do balé. Que roupa que eles precisavam pra ir pro balé. O que que iam na chila das crianças. Não sabia como é que assinava a agenda. Não sabia como é que era o processo da vacinação. Não sabia se tinha meia, calcinha, cueca na gaveta. Não sabia os dias e as agendas de médico, oftalmologista e coisas assim. E não costumava ir em todas as consultas. Ia de vez em quando. Não ia em todas. Reunião da escola, se ela podia ir, ela ia. E como ela tinha um horário mais flexível, como eu, ela ia em quase em todas. Então eu ia de vez em quando. Enfim, gente. Eu era um pai, na medida do possível que hoje eu olho, eu era um pai bem básico, mas me achava um paizão. Mas assim, então, quando você fala até dessas questões, se a gente for trazer, quem tá te ouvindo e escuta, ah, ele ajuda a lavar a louça, ele ajudava a arrumar a casa, ele ajudava, eu tava usando a palavra ajudar, mas não é a palavra ajudar, né? Ele compartilhava das responsabilidades de dentro de casa, né? Sim. Pra maioria das mulheres, elas vão dizer já, nossa, mas o meu não faz nada disso, né? Já seria mesmo considerado, pros padrões que a gente tem, um pai acima... Mas a minha regra subiu muito. Só que aí, aí que tá, né? A responsabilidade de você lavar uma louça, lavar o banheiro, fazer as coisas da casa, é uma responsabilidade de pai, né? Responsabilidade de quem mora naquela casa, né? Se a gente for pensar, né? É que costumamos ver, assim, o homem como... Geralmente, ele é um hóspede na casa. Desculpa a gente falar assim, mas eu vou trazer dados pra isso, tá? Sim. Hoje, uma mãe, após a sua jornada profissional de trabalho, ela executa 22 horas de cuidados com a família. O homem, depois do seu jornada de trabalho, ele executa 10,5 horas por semana. 22 horas por semana pras mães, 10,5 horas por semana pras pais. É mais que o dobro. Ou, praticamente, vamos colocar aqui o dobro que as mães fazem. E esse fazer das mães, ele acontece por dois motivos. Primeiro que o homem tem a muleta pronta de dizer assim, não foi ensinado, isso não é coisa de homem, isso aqui não sei o que faço. E deixa muito a desejar, assim, fica muito ausente. O outro ponto, as mulheres também acham que isso é uma responsabilidade exclusiva delas e tomam conta, agarram isso. E não dando espaço pro homem também fazer. E uma coisa muito legal nessa discussão é que, assim, a gente não tem que ficar apontando culpados, nem tanto homem, nem tanto mulher. A gente precisa discutir, conversar com todas as classes pra dizer assim, gente, as mulheres estão muito mais sobrecarregadas que os homens. Ah, mas o meu marido, ele faz um monte de coisa em casa, né? Mas se você pensar no tanto a mais que você faz, e talvez isso não te incomode, beleza. Mas não é justo pra aquela mãe que trabalha fora executar 22 horas enquanto o homem executa 10. Então, esse lugar, ele precisa ser equiparado. Sim. Se nós estamos falando de 32 horas, vamos dizer, por semana, de necessidades de trabalhos em cuidados, vamos fazer 16-16, certo? Ah, mas eu fico em casa o dia todo, eu não trabalho fora. Você fica o dia inteiro em casa, cara, fazendo um monte de coisa. Além disso, esse é um recado que eu falo bastante, e eu adoro falar sobre isso, pra empoderar, assim, também a dona de casa. Porque se não fosse seu trabalho, o seu suporte, o seu marido não teria a tranquilidade pra ir buscar o ganha-pão na família. O seu marido não tinha tranquilidade pra trabalhar lá, sem pensar nas questões dos filhos. Ele não teria o suporte de ser estratégico, porque a cabeça dele tá livre pra pensar apenas no trabalho. Os seus filhos vão ter o seu suporte pra executar bem as atividades da escola. O seu trabalho como dona de casa, ele é tão importante como uma atividade remunerada. Então, a gente tem que valorizar esse trabalho que você faz em casa. Porque tem muito aquela frase, ponto, pronto, né? Ela só fica em casa, não faz nada o dia inteiro. Vai passar um dia lá com ela pra você ver o que que é não fazer nada o dia inteiro. E também porque tem uma coisa que a gente... É bem cultural, eu acho que isso que a gente tá falando, e a gente tem que quebrar esse ciclo mesmo, assim, né? Tanto de a mulher achar que ela tem a responsabilidade por tudo, e que você não precisa dar conta de tudo, né? A gente tem isso, ah, é porque eu tenho que dar conta de tudo, mas você pode dividir essa responsabilidade. Outro fator que você colocou ali é que a gente vem de gerações anteriores em que muitas das nossas mães também ficavam em casa o dia todo e não trabalhavam fora. E aí fomos sendo educadas mesmo, tô falando agora como mulher, né? Que eu lembro claramente, assim, de... Geralmente as meninas faziam as coisas dentro de casa e os meninos não faziam. Desde criança a gente já tá educando de forma que os meninos podem não fazer as coisas, sabe? Então isso vem passando pra geração, e eu vejo que agora a gente tá conseguindo quebrar um pouco, sabe? É meu trabalho, esse é meu trabalho. Esse é meu trabalho, é o trabalho mais forte, a frente mais forte do meu trabalho é essa. E é você quebrar esse ciclo antropológico de que... Ah, o menino... Vai jogar bola, Pia! Filhinha, você vem aqui fazer um bolo com a mamãe. Vem lavar louça, vem... Sim, não, ele é menino, ele vai jogar bola, você vem aqui fazer as coisas com a mamãe. Ah, você vai numa loja de brinquedos infantis, você chega na parte feminina, você vê o universo cor de rosa, você vê geladeira rosa, você vê mini micro-ondas rosa, você vê mini fogãozinho rosa, você vai nisso. Só tem um universo rosa de um monte de eletrodoméstico rosa, a maioria dos brinquedos é esse. E no dos meninos, é o herói, é a espada, é o escudo, é o carrinho que faz aquilo. Os jogos estão mais perto da área masculina, de menino, quer dizer, dentro de uma loja de brinquedos. Então, tudo para o menino, ele não é nesse mundo do cuidado. O homem não é ensinado a cuidar. E aí, quando ele casa, vira frustração. Porque ele pode ser um cara bom, trabalhador, honesto, e ele brinca com o filho. Mas ele não assume nenhuma responsabilidade de levar o filho, buscar o filho na escola, de saber o que está acontecendo na agenda da escola. Ele não participa do WhatsApp do grupo da escola. Ele não sabe que no dia de amanhã a filha vai ter aula de culinária e ela tem a responsabilidade de levar lá uma gelatina, um leite condensado, e assim por diante. Ele se ausenta desse lugar. Porque esse lugar é da mulher. Mas isso é cuidado. E cuidado é dos pais. Não só da mulher. A mulher também está no mercado de trabalho hoje. Também está buscando, né? E até voltando ali ainda, que você falou, né? Tipo, as mulheres que ficam dentro de casa, como dona de casas, né? É um trabalho muito invisível. Por quê? Porque a gente está acostumado que para você ser considerado trabalho, você tem que ter uma remuneração. Ela tem que ter um dinheiro ali, né? Certo. E aí a gente esquece de pensar o quanto realmente custa esse trabalho todo. Que bom que você falou isso. Porque uma cozinheira, uma faxineira, alguém que vá deixar a sua casa toda em ordem, a organização secretária mesmo para marcar isso. Homem não me liga para marcar com... Estou falando... Está sempre na maioria. A gente está falando na maioria dos casos, mas tem as exceções. Mas não liga para marcar uma consulta. Sim. Sabe? Tipo, a consulta aparece do nada, só vou levar a criança. Não. Cara, eu fiquei... É a semana, eu fiquei duas vezes esperando para tentar marcar o exame e cair a ligação. Assim, uns 20, 40 minutos. E para liberar a guia? Sabe? O tempo que demora para liberar uma guia. Quando não é um exame que tem que liberar automático. Tem que ir a um exame muito diferente. Não, mas sabe o que é legal você falar aí? Porque tem um estudo, e eu vou falar aqui para todas as mães e pais que estão nos ouvindo, buscar conhecimento sobre esse estudo, chamado Economia do Cuidado. A Economia do Cuidado veio para mostrar para as pessoas que traz esses temas que eu falei aqui, mas principalmente que se uma mãe ou uma pessoa que cuida de alguém em casa que tem até 5 anos, qual deveria ser o salário dessa pessoa? Porque se a gente não valoriza, se a gente não coloca em valor monetário esse trabalho, a gente vai ficar sempre... Ela não faz nada no dia inteiro. É uma desocupada. Essa mulher que passa o dia cuidando de um filho de até 5 anos pela Economia do Cuidado, sobre esse estudo muito legal, ela deveria ganhar R$10.500 por mês. R$10.500 por mês. R$10.500 por mês. Porque ela é cozinheira, ela é babá, ela é enfermeira, ela é doméstica, ela é cuidadora, ela faz a estratégia, a agenda da família, ela organiza médico. Então, além de tudo, ela tem que prestar atenção em cuidados e alimentação saudável, brinquedos que não vão engolir, morrer afogado, por exemplo, e tudo mais que você pode falar. Sem falar que quando o marido chega em casa, ela tem que estar sorridente, magra, esbelta, bem vestida, de cabelo penteado. Então, esse lugar aí, ele é muito da Economia do Cuidado que traz esse estudo, deixa isso muito claro, da valorização desse trabalho, de quem dá o suporte para quem está indo buscar a parte financeira. Porque a gente olha assim, quem busca a parte financeira é o mais importante. Meu trabalho, isso e aquilo. E quem está indo dando o suporte para essa pessoa buscar a parte financeira, ela é uma qualquer. É uma pessoa que não é vista, não se sente integrada. E as mulheres descarregam isso também num lugar de subsistência, num lugar de inferioridade, porque não estão ganhando dinheiro. Porque a autoestima vai lá para baixo, porque você não é reconhecido, começa a vir um monte de questão. E elas se sentem inferior porque elas acham que não estão ganhando dinheiro, mas ela não está ganhando dinheiro, cacete que está. Porque se esse homem vai lá ganhar o dinheiro, ela está dando todo suporte para ele ganhar esse dinheiro. A gente tem que parar de achar que isso é um trabalho inferior, é um menos importante do que o próprio dinheiro, que vem através do dinheiro. Isso é fantástico a gente falar por aqui, porque você tem um canal aí que vai levar para mais pessoas, e a gente precisa desmistificar esse trabalho invisível de quem fica em casa cuidando. Mas também tem as mulheres que também trabalham fora e buscam também esse reconhecimento que ela chega em casa, ela tem que fazer a janta, ela tem que olhar a agenda, ela tem que pensar no uniforme da escola da manhã, se tem uniforme limpo, se não tem, se tem judô, se tem que levar o leite condensado, ou a gelatina para aula de culinária, ou mais um monte de coisa. E durante o dia, ela ficou o dia inteiro pensando em várias questões, porque às vezes você não está resolvendo, mas você está pensando já, né? Sim. Arquitetando, e isso também traz um estresse já, porque você fica, ah, faltou a meia, faltou a cueca, faltou a fralda, o leite, tipo, no meio do dia, lá no teu almoço, geralmente você sai para fazer um monte de coisa. Você vai ter a comida para fazer a janta, a gente está pensando na janta, e isso, gente, é muito forte, porque aí você vai comparar a competitividade do homem no trabalho versus a da mulher, caramba, se a mulher tem que pensar tudo isso na casa, ela está assumindo toda essa carga, ainda ela tem que ser competitiva no trabalho, para poder ganhar cargos de liderança. Isso, a conta não fecha, a conta não fecha, e ainda quando ela vai falar isso com a mãe dela, a mãe dela fala assim, mas olha filha, a mãe sempre fez isso, você tem que dar conta. As mães, as nossas avós, a geração mais antiga, fica batendo na tecla de que tem que dar conta, porque eu fiz isso com vocês, saca? Ou a mulher ainda escuta assim, mas se eu não queria ser mãe, agora aguenta. Agora aguenta. Sabe? Nasceu mulher, agora aguenta, né? Isso é muito clássico, nasceu mulher, agora aguenta. Eu atendia outro dia uma paciente, eu vou dizer assim, porque eu também faço alguns atendimentos com mães, bem pontuais, na parte de psicoterapia, porque eu estou me formando aqui como psicanalista, e todos os meus cursos de educação parental, me senti à vontade de conversar com algumas mães, pontuais, porque eu não tenho muito tempo. E aí acontece que o que elas mais trazem para mim é assim, que o marido não se ausenta pelo trabalho com os filhos, e quando ela cobra e vai buscar essa colaboração, a primeira coisa que eles dizem é, mas você é mulher, essa parte é tua. E aí a mulher que falta no trabalho para levar ao médico, pegar um atestado, e aí vai sendo prejudicada também, porque as empresas também não conseguem entender quando você tem demandas muito com o seu filho. Mas acaba sobrando mais para a mulher dar conta disso, mesmo de levar no médico, de fazer o exame, porque você é mais forte, ou outra desculpa, porque ele só fica se for com a mãe. Sim. O trabalho do homem também é sempre mais importante que o trabalho da mulher. A mulher pode ganhar duas vezes mais que o homem, mas o trabalho dele é mais importante. É o meu trabalho. É a minha dignidade. E a mulher, ela leva isso de maneira mais leve. Mas eu vou te dizer também, ao mesmo tempo que nem as empresas, não vou nem usar nome de empresas, mas nem os colaboradores que estão em volta de ti, te compreendem. Não. Porque eu fiquei sozinho. Não. Eu fiquei sozinho, de repente, como eu contei para vocês, acabei perdendo a esposa, e aí eu ia trabalhar. Só que eu ia um só. Então, tinha duas reuniões por semana, quando eu tinha a semana de reuniões, os médicos era eu que levava, o oftalmologista, isso e aquilo. E os meus colegas de trabalho me olhavam, falavam, vai eles saírem de novo. Como se a gente quisesse ir para o médico passear com a criança. Exatamente. Só que essas pessoas não consideravam que depois que eu voltava do médico, eu trabalhava à noite para compensar o tempo que eu fiquei fora. Exato. E é assim, algumas vezes dos chefes eu escutei, mas você não tem ninguém para levar eles? Não tem uma avó? Não tem uma avó? Não tem uma avó? Pô, não está ali falando assim, mas o filho é meu. Essa responsabilidade é minha. Se eu tiver que viajar, alguma coisa, claro que eu vou pedir para eles. Vou tentar reengendar o médico. Mas nesse momento que eu estou aqui em Curitiba, que eu estou disponível, só estou trabalhando, que meu trabalho é importante, eu sei disso, mas eu consigo compensar os olhos, eu vou levar. E aí, mas para isso acontecer comigo, eu precisei ficar viúvo. para tomar essa coragem. Eu até ia falar para você. Para tomar essa coragem, porque quando eu era casado, ela fazia. Estava fácil. E mesmo que eu pudesse, eu não sentia essa vontade tão forte, assim, de defender a família e os filhos após me tornar pai solo. Hoje, são coisas mais importantes. São meus terapeutas, são meus amigos. Ah, mas pai não tem que ser filho de amigo. Esquece. Tem que ser filho de amigo? Sim. Claro, um amigo em outras horas, outras horas você vai ser referência de autoridade, outras horas você vai ser alguém que aconselha, outras horas você vai ser alguém que brinca. O pai tem vários papéis. Minha amizade é um deles. Mas meus filhos são meus amigos, brincam comigo, a gente se diverte junto, dá risada assistindo filmes. E mais um monte de coisas que eu achava que pai, ele era responsável e brincar, de vez em quando, não era legal. Agora, assim, o meu colhimento com meus filhos é, sei lá, gigantesco e me transforma diariamente. E você chegou, você percebeu essa sobrecarga logo que você se tornou um pai solo, assim, ou você ainda teve, é, quando caiu a ficha, assim, nossa, cara, olha o que, o que ela passava, eu não sabia, ou o que as mulheres passam, assim, tipo, foi um processo difícil, assim, de você se entender, né? Tipo, nossa, cara, caiu a ficha agora. Não, primeiro que, assim, né, é um luto, cara, então, olhando meus filhos, eu era o cara que tava, pulava num rio cheio de jacaré com uma faca na boca e bora. Eu tava muito na força, na garra ali. E o que começou a acontecer? Eu fui muito discriminado no começo de que eu não daria conta. Porque eu sou homem. Porque se fosse mulher, todo mundo acha que resolveria. Ah, mas ele é homem, como é que ele vai cuidar de dois filhos sozinho? Isso me dava uma gana. Você escutou bastante isso, então. Até que o meu livro tá saindo agora, vai se chamar Cadê a Mãe Dessas Crianças? Porque os dois eram de cola, andavam nos lugares, e as pessoas perguntam, mas cadê a mãe deles? Né? Mas, Tom, por que você não casa logo pra dar uma mãe pra essas crianças? Tom, por que você não, deixa um filho com uma avó e o outro com a outra, ele vai cuidar da tua carreira? Todo mundo me... Nossa, as pessoas chegam a falar isso, né? Sim, eles me incentivavam a largar meus filhos no além, assim, sabe? Homens ou mulheres também? Tipo, dos dois também. Homens e homens nem vêm conversar com vocês. Tipo, eles vêm assim, ah, que foda. E as mulheres que vinham, elas queriam me dar uma solução pra minha vida, porque eu era homem. Geralmente, eu escutei muito mais de mulher e isso do que de homem, tá? Aí, aquilo me dava uma gana. O cara, ah, que cacete, meus filhos, eu que vou cuidar dessas crianças, cara. Vocês são loucos. Porque você imaginou, né? Tipo, eu sempre falo assim que o meu maior medo, eu e meu marido, a gente é muito parceiro em tudo. E a gente sempre fala, cara, que não deve ser nada fácil se um de nós faltar, assim. É. Porque, imagine o que que vai... Como é difícil pra criança, né? Crescer sem um de nós, assim. Então, imagina, né? Você tá passando por isso e ainda te fala, não, mas deixa. Cara, e a criança, né? E vai ficar sem pai, sem mãe, né? Mas eu vivi um momento de agolhimento muito forte, assim. Acho que eu vivi... Tem tanta história, se a gente tivesse até mais tempo, eu até abriria, assim. Histórias muito legais de momentos que nós vivemos tão lindos por conta disso, de reflexão sobre a vida, sua reflexão sobre celebrar a vida, sua reflexão sobre aproveitar o momento com os filhos de fazer do teu lar um lugar muito seguro, sabe? Que eu não tive na minha infância, por exemplo. Aprendi isso na prática e o que mais aconteceu foi que, como você perguntou na carga mental, é que eu tava tão focado em fazer a coisa acontecer e tanto provando, querendo provar pra todo mundo que eu daria conta, que eu conseguiria fazer aquilo, que no começo eu não senti... Meu, eu tinha que fazer lancheira, eu tinha que fazer... Ah, é que eu faço. Dormia duas, três horas por noite. Era um caos. A Mariana tinha um ano, ela ainda acordava muito de madrugada, bebê, todo mundo com pesadelo de ter perdido a mãe, todo mundo chorando aleatoriamente porque não tinha mais a mãe, entendeu? E eu tentando lidar com tudo aquilo e na garra, na força, passou uns três meses e eu tava num zumbizão, virado num zumbizão, assim, daqueles no trabalho, fui pegar um café, aí tinha lá uma amiga que era meio confidente e ela chegou pra pegar o café também e ela falou assim, Eiton, tudo bem? Eiton, tudo bem? Nossa, que cara de cansado. Eu falei assim, guria, tô morto, cara. Tô jogando a toalha, tá muito pesado pra mim por conta disso, disso, disso. E contei pra ela, né? É agenda, é buscar levar isso todo dia na escola, é fazer a comida de noite todo dia, janta, é pensar na escola, é lavar a roupa pro uniforme, é saber o dia disso. O cara tava, ainda mais aqui no trampo, todo mundo me cobrando um monte de coisa. E ela falou assim, Sabe o que tá acontecendo? deu o quê? Você tá vivendo o dilema que todas as mulheres vivem? Deu o quê? Um negócio chamado carga mental. Vai pesquisar sobre isso, vai estudar sobre isso, você vai entender de onde que tá vindo todas essas suas dores. Eu, na hora, larguei tudo, fui lá no Google, carga mental. Aí, carga mental materna. Carga mental paterna não existe no Google, tá? Não existe. E eu descobri, existe a carga mental paterna desse tamanhinho, existe a carga mental materna desse tamanhão, né? E aí, essa coisa toda foi caindo a ficha pra mim. Caramba, cara, é isso. É isso que eu tô sofrendo, é isso que eu tô vivendo. E aí, em meio a três meses de luto, em meio a processos que você vai vivendo, em meio a choro das crianças, o Pedro chorou todas as noites durante quase cinco meses pedindo à mãe. Todas as noites. Então, tem muita dureza que eu passei ali, difícil. Mas eu também aprendi, acho que é uma história muito legal que eu quero dividir rapidamente aqui com vocês de como você também olhar essas coisas de um jeito diferente. Sim. Porque depois que eu contei pra eles, eu coloquei cinco dias depois, né? Cheguei em casa, com os dois no colo, botei no chão, filhos, agora somos nós. Nós três aqui, nossa casa. E esse é o nosso novo lar, filhos. É, porque agora sem a mãe é um novo lar. E nisso, Pedro subiu no sofá, foi brincar, fazer alguma coisa, ele tinha três anos. E a Mariana, que não falava nenhuma palavra, começou a entrar incômodo por cômodo da casa. Mamá, 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 e eu algo atrás dela. De repente, ela olhou pra mim no corredor da casa e falou assim, mamãe. Então, eu poderia levar isso de uma maneira muito pesada, dizendo assim, poxa filha, cinco dias aqui depois da morte da sua mãe, você tá falando a primeira palavrinha e ela não tá aqui pra ouvir. Que triste, que pesado. Eu poderia carregar dessa forma. Mas veio uma luz muito grande e assim, faz eu pensar diferente. e eu usei aquilo pra balizar todos os pensamentos que eu teria ali pra frente. Eu falei, filha do céu, aonde quer que a sua mãe esteja, ela tá vibrando. Ela tá comemorando, saltitando lá, muito orgulhosa da sua primeira palavrinha ser mamãe. E mais que isso, filha, ela deve tá tirando mó sarra do seu pai aqui. Porque a mamãe ficava disputando quem você chamaria primeiro. Ou eu ou ela. E ela ganhou, filha. E aí, levantei ela, dei um abraço e tal. Mas isso, veio a força de eu entender que a gente sempre há algo positivo pra enxergar, mesmo em dificuldades. Sim. E aí, eu comecei a balizar. Cara, eu falei, é isso. É isso que eu tenho que fazer. Toda vez que vier uma coisa pesada por aqui, eu vou achar um lugar bonito, um lugar diferente, um lugar mais calmo, um lugar mais amoroso pra levar, pra conduzir. E fui fazendo. Hoje tem quatro anos e três meses que minha esposa faleceu. Mais, quatro anos e meio. E, continuo assim. Continuo fazendo a mesma coisa, continuo tratando da mesma maneira, sempre tentando achar um lugar positivo pra eu falar. Vêm muitas questões, as crianças crescem, pergunto, por que meu papai do céu levou a mamãe? O que a mamãe fez errado? O que ela tinha? Ela não ficou doente. Sabe? Então, por que todo mundo eu não tenho a mamãe e eu não tenho? Então, tanta coisa que eu tenho que lhe dar, assim, pra... Mas que é oportunidade pra você entrar em... Bem, é isso, você entrou no assunto do luto, aí é oportunidade pra você conversar de outros assuntos que você não pode ignorar, né? Que a criança tá te pedindo aquilo e aí ressignificar mesmo essas questões pra criança, né? Pra que ela não se sinta, tipo, ah, o papai do céu foi injusto comigo, né? Porque levou a minha mãe, todos os meus amiguinhos tem uma mãe e eu não tenho, né? Então... É, mas a gente, isso é difícil? É difícil? Com certeza. Não é, mas ao mesmo tempo, assim, claro, que nós não somos uma família padrão, nós somos uma família fora da curva, né? Um pai e duas crianças. E isso, claro, que tem traumas, sim, vamos, eu posso esconder esses traumas, mas como eu acolho e o máximo que eu posso, eu faço, em todos os sentidos, se você, conversar com meus filhos hoje, você vai ver quão felizes eles são, quão alegres eles são, quão contentes eles são, quão uns educados, agradecidos pela vida, sabe? Então, eu não, a única coisa, desse trabalho todo que eu já fiz, a única coisa que eu me orgulho mesmo, assim, de verdade, é olhar para meus filhos e ver eles felizes, apesar da ausência da mãe. Eu acho que a coisa que eu mais me orgulho, assim, é ter esse, é, esse lugar, assim, de ver, olhar para as crianças, tipo, elas estão felizes, beleza, estou indo bem. Estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Porque tem coisas que eu não vou controlar, não vou controlar a morte das crianças, não vou controlar a ausência da mãe, por mais que eu seja o melhor pai do mundo, eu nunca vou ser mãe deles. Sim. e aí eu tento ser o melhor pai do mundo todos os dias. Ter o melhor clima dentro de casa todos os dias. Ter um ambiente feliz todos os dias. Ô Tom, e como que você, agora vamos pensar, para dar até, para as mães que são solo e que, ou as mesmas que não são solo, que tem um marido ali, mas que não é participativo, né? Porque o que acontece? Sobra tanto para essa mãe, ela tem tanta sobrecarga, que chega um momento que ela já não tem discernimento para ter paciência, por exemplo, com as crianças, sabe? Porque está tão cansada mesmo que ela estoura, às vezes, por uma coisa boba. Ela acaba não aproveitando coisas bonitas mesmo ali do crescimento das crianças. Por quê? Porque eu estou cansada, eu tenho que resolver o almoço aqui, o que você quer? Tipo, sabe? Você está rápido ali, tipo, e não tem tempo para parar, respirar, e mesmo ter autoconhecimento, né? De como evitar perder a paciência, por exemplo. E aí, como que essas mães conseguem chegar nisso de tentar trazer só o melhor possível, que eu digo assim, na comunicação com essas crianças, né? Acho que precisa... Para que não estore, para que não grite. Claro que a gente também, quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam, ah, falar é fácil, mas na prática é difícil. Mas acho que a gente tem que começar um caminho, né? Sim. Essa regulação emocional, assim, ela é muito importante. Mas a regulação emocional, ela passa por um fator chamado autoconhecimento. E tem um outro fator que eu já vou colocar depois, esse de reflexão. Mas as pessoas, quando falam de autoconhecimento, as pessoas, ai, meu Deus, que papo chato. Mas o autoconhecimento, ele é... Libertador. Libertador. eu vou te dizer o seguinte, tem alguns livros que falam isso. Eu vou citar um deles aqui, que é um livro que eu gostei muito, da Elisama Santos, chamado Por Que Gritamos. É um livro muito bom. E ela também é psicanalista. E ela fala muito sobre essa coisa de... Não só ela, muitos outros autores falam também, né? De como é que teu corpo reage antes do surto, antes do grito, antes daquilo, sabe? Da esforro, né? Até a música do Rapa fala o silêncio que procede o esforro, né? Porque existe, parece que um... um milésimo de segundo que você... Grito, não grito, grito, não grito. Estourou. Estourou. Aí já foi. Aí já é. Depois vai estar lá se culpando, porque é... A culpa é bem presente. É. Eu vivo a mesma coisa, tá? Eu me esforço muito para não levantar o tom de voz com as crianças. Me esforço muito. Mas também vamos normalizar que às vezes pode acontecer. Só não pode ser todo dia, toda hora, o tempo todo. Por qualquer coisa, né? É. A gente tem que pensar em banir totalmente. Quer dizer, banir totalmente seria perfeito. Mas ser humanos que conseguem banir totalmente são muito iluminados, né? Eu berro muito, mas muito pouco mesmo. Mas às vezes eu falo assim, poxa Pedro, já falei, filho. Tá lá dentro da gaveta, cara. É só pegar e colocar na mochila. Porque eu tô aqui fazendo almoço, porque eu tô aqui empurrando o carrinho de bebê, sei lá, alguma coisa que tá acontecendo assim. Mas, e às vezes eu falo mais exasperadamente. Mas como o nosso corpo reage, antes disso é, ele se tensiona, ele se prepara, e aí você solta o grito. se você conseguir enxergar um pouco antes do teu corpo, se preparar pra soltar esse estresse dentro de você, você... É tipo que nem um... As pessoas que são viciadas em drogas, às vezes falam assim, só por hoje eu não usei. Só por esse momento eu não gritei. E isso vai sendo um exercício. Mas mais que isso também, o autoconhecimento te ensina a voltar lá na sua infância, entender como é que você foi educado, entender que sua mãe berrou muito com você, que sua mãe fez isso, aquilo com você, não que ela estivesse errada, ela tava entregando melhor. Mas hoje nós temos conhecimento pra... É isso que eu ia falar, a gente tava numa outra geração, né? Pra mudar esse processo, sabe? E é possível muito você trocar esse berro por um... Peraí, vamos acolher. O que ela tá fazendo, essa birra, por exemplo, é por atenção. Nenhuma birra acontece sem um motivo muito potente, nas crianças. Que é, geralmente, porque deseja atenção ou ser aceito ou ser importante naquilo que tá fazendo. Se você estudou educação positiva, você sabe que as crianças veneram o fato e precisam do fato de ser aceitos e se sentirem importantes dentro do ambiente que estão. E nós, como crianças, a gente era o ralé da ralé da ralé. Nossos pais eram autoridades máximas. Se você falasse, mas pai, não pai, chama de senhor. O senhor quer alguma coisa? O senhor me permite? Era muito diferente. E agora nós, adultos aqui, temos que lidar com essas coisas que nós trouxemos da educação do passado. Esse eu acho que é um grande fato das mães, antes de surtarem, é conhecer a sua história, irem buscar fatores que fazem com que elas colocaram dentro do ser mãe delas esses resquícios da educação do passado. E um outro, que é o segundo exercício que eu ia falar para você, que é o segundo caso que faz a reflexão, é essa coisa da regulação emocional. Digamos que se um chefe ou um desconhecido faz alguma coisa que você não gosta, te irrita, você berra com ele. É, né? Vou lá chegar, porque a gente está falando só do gritar ainda, né? Porque tem gente que ainda perde mais a cabeça, né? É, sim. É, faz dar um tapinha, dá um tapinha, não faz mal a ninguém. Bate com o teu chefe, ou grita com o teu chefe, né? Você vai para a rua na hora. Na hora. Como é que com o seu chefe você consegue se regular emocionalmente e com o ser mais importante da sua vida, que é o seu filho, você não consegue? Essa regulação emocional, ela tem que passar por uma... Por que com o chefe você segura? Por que com o filho você solta, né? Ah, porque o filho é meu, faz o que eu quiser, né? Não, gente. O filho é o nosso sendo mais importante do mundo. Que a gente colocou aqui na vida e com ele eu posso... Ah, então berra com o teu chefe, meu. Ele, sim, é um desconhecido que está sendo injusto com você. O seu filho só está tendo uma crise, uma berra, um grito, ou está sendo muito insistente para ter um brinquedo que você não pode pegar agora. Porque ele é uma criança. Ele não tem ainda a parte de desenvolvimento. A regulação emocional e aqui a parte frontal do cérebro pronta para controlar suas emoções. E ele vai ser chato, ele vai ser insistente, ele não está enxergando que está te incomodando. Agora o seu chefe sabe. E melhor, ele faz isso com estratégia de inferiorizar para poder colher mais frutos do seu trabalho. E com ele você não berra. Então, essa é a reflexão que a gente faz também para as pessoas entenderem como é que a gente tem que se regular com o chefe e se desregular com a família. Caramba. Sim. Então, a gente estava falando de autoconhecimento, né, Tom? E aí quando a gente traz isso de... Eu vejo que é bem isso que a gente falou, libertador. Por quê? Porque aí você aprende a dizer, respeitar você mesmo, seus limites. e muitas vezes vem aquilo de você também dizer, não, essa tarefa não é minha. Não cabe só a mim. Esse papel aqui que eu estou fazendo não é bem de mãe, né? Estou fazendo um papel que poderia ser dividido com o pai da criança. Seja esse pai marido ou ex-marido, porque às vezes muitas vezes também o que a gente vê é que aí se separou, parece que separou da mãe e a criança só vem para o cara lá a cada 15 dias, né? E aí, tipo, a cada 15 dias no final de semana ele não tem responsabilidade nenhuma sobre coisas que deveria ter todos os dias mesmo, que ele não more com a esposa, né? É, tem o fato do pai separado, né? Que vê o filho a cada 15 dias, não se responsabiliza por mais nada mesmo. Tem o pai casado, que está com a esposa, mas ele é filho da esposa também. A esposa cuida do filho da sogra dela, é um hóspede em casa, é mais um para ela cuidar. E tem aquela coisa das mulheres também ter uma dependência financeira e emocional do companheiro, então elas mantêm os relacionamentos mesmo estando sobrecarregadas, mesmo estando sofrendo por conta de tudo isso. E a conversa franca, uma conversa muito aberta sobre isso, traz muita consciência para esse casal. Mas eu vou te dizer que é um tema que eu trato bastante com mães e eu tenho algumas coisas que eu peço para que elas façam. Eu até ia falar, você tem um curso, né? Tem um curso. Voltado para mães. Como que é a dinâmica desse curso? O que uma mãe que entrar no seu curso vai aprender com ele vai aprender para aplicar na vida dela? Bom, a primeira ela vai aprender do seu real papel com mulher. Quem sou eu para ensinar sobre o que é ser mulher sendo homem? O meu papel é mostrar que vocês mulheres vocês têm que ir até um limite. Dali para frente, como você mesmo disse, tem um outro papel. Mas tem um homem que é muito honesto, que não foi ensinado, que ele nunca passou por isso. como é que você de repente pode conversar com esse homem para trazê-lo como... Não estou falando da responsabilidade de ensinar esse homem. Mas sim da responsabilidade e talvez ela possa assumir a responsabilidade de buscar com que ele enxergue isso. E para isso, algumas coisas que eu abordo no curso são um empoderamento mesmo da mulher que ela tem que estar até só em um lugar e o resto tem que ficar. Ou um empoderamento da mulher que às vezes ela tem que deixar de ficar equilibrando pratos, deixar todos os pratos caindo no chão e causar um pouco de caos também. O caos é importante, sabe? Para o homem enxergar realmente o papel dele. Desse autoconhecimento dela, dela buscar tudo que as matriarcas exigem, para você ser respeitada pela sua mãe, pela sua avó, você tem que cumprir alguns papéis que antropologicamente foram meio que designados só para você ser nascido mulher. e aí tem coisas bem técnicas como por exemplo listar e puxar conversas e coisas assim. Ah, mas eu peço para o marido e ele faz. Perfeito, perfeito. Você pede para o marido e ele faz. Só que você esquece que ao pedir você passa por cinco processos. Primeiro, você tem que listar mentalmente o que você vai pedir e entender o que ele tem capacidade de fazer. Segundo, porque você vai realmente fazer o pedido para ele e quando você fizer o pedido para ele você vai ter que entrar no terceiro passo que é orientar sobre esse pedido. Como assim, Tom? Deixa eu explicar. Peça para o seu marido no mercado comprar a carne para fazer um macarrão bolonhesa, vamos falar uma coisa mais, um natos. Sim. Aí então ele sai do trabalho então amor, passa no final do trabalho, passa no mercado, compre carne com vida para fazer um natos. É um natos para a família. Então acho que 500 gramas você já está orientando. Beleza. Depois que você chega e dá todas as orientações aí você faz a listinha de mercado, manda para ele, ele chega no mercado e vem a quarta fase que é o acompanhamento. Amor, não tenha carne moída de patinho que você pediu, só tem uma carne moída de mignon. Qual que eu levo? Amor, a marca de alvejante que você escreveu aqui não tem nesse mercado ou está muito cara. Qual que eu levo? E o amaciante, qual o cheiro que você gosta? Onde fica no mercado isso? Qual o bondo? Você está no... Então o pedir, ele é punk, porque você já está no quarto passo. Ainda tem um quinto passo que é ele chegar em casa com as coisas e você olhar se ele comprou as coisas certas para você então fazer o natos. Pedir não ajuda. Eu incentivo muito elas dentro desse curso que elas façam com que os maridos assumam responsabilidades. E para que eles assumam responsabilidades eles têm que ter listado tudo que precisa ser feito. Tudo que a mulher faz ela tem que pôr no papel, tudo que ele faz tem que pôr no papel, aí a listinha da mulher vai estar do tamanho gigante, aí a listinha do homem vai estar do tamanho gigante. Até aqui, filho. Estou cansado. Chegou a hora a gente dividir. Eu não posso mais cuidar do filho da sua mãe, você não é um hóspede aqui. Você mora nesse lar, você precisa dividir as tarefas igualmente comigo. Aí vai entrar, mas você não trabalha ou você trabalha. Tá. Aí o acordo que essa conversa vai chegar vai te deixar mais calmo. Beleza. Um acordo perfeito. Enfim. Esse acordo tem que ir para algum lugar visível nessa casa. Pode ser um papel de pano na geladeira? Pode. Pode ser um quadro? Pode. Mas numa empresa é assim que as coisas funcionam. Você tem que ir lá dizer o teu job description, a tua lista de trabalho e você tem que cumprir aquilo. Como pai, como homem, como marido, ele também tem que ter isso às vezes para entender o que é a responsabilidade dele ou não. Claro, que aí a gente vai ajustando. Mas sabendo que ele tem aquelas responsabilidades e ele não tem que ficar perguntando para você o que fazer, onde guarda a tua roupa, onde faz aquilo, onde faz aquilo ou outra coisa, você ganha muito em tempo mental, em energia psíquica que você gasta pensando em tanta coisa. Claro, não se fala isso também enquanto um lava a louça, o outro assiste televisão, enquanto um cuida do filho ou a mulher está lá falando. Não. É como uma firma. Reunião, né? Reunião de família. Reunião de família, como a educação positiva e estina. Com bastão de fala e tudo. Envolvendo as crianças. Porque nessa lista aqui, que a mulher vai estar desse tamanho do homem desse, A criança também vai ter um gostinho. Ela também vai ter que entender, porque a criança vai cobrar o pai quando o pai não fizer. E ela vai também se sentir tão adulta a ponto de querer colaborar nas tarefas e nas coisas da casa, que isso vai empoderar a criança de um jeito tão legal, sabe? E vai virar uma referência muito positiva para quando essa criança tenha um relacionamento no futuro, ela saiba dividir as tarefas. E para que ela, só uma adendo, mas para que ela também entenda o papel dessa mãe, né? Que a mãe não é só a empregada da casa. Que todos têm responsabilidade, porque senão a gente já está criando, aí volta aquele ponto. A gente está criando a criança que não faz nada e lá no futuro ela vai repetir o padrão que ela teve. Sim, é uma coisa que eu falo bastante, Kelly, que é isso mesmo. Porque olha só, veja só, se as mulheres estão reclamando da carga mental hoje, o que é que elas estão fazendo para que a filha dela não passe por isso. Não passe por isso lá na frente. E não adianta ela querer falar, empurrar a guarda abaixo dela, da filha, que a filha veja como é que ela está sofrendo e faça igual. Não. É com a educação. E a educação é colocar o marido, o irmão, o filho, todo mundo na mesma página sobre um lar, uma casa, uma residência. porque você tem uma casa, mas não tem um lar. Mas num lar, é um lar onde você acolhe o sentimento de todo mundo, você conversa com todo mundo, você leva as suas dores, acolhe as dores dos outros, todo mundo se ajuda. Acredito muito que a família nasce para se autocurar. Um tem uma personalidade, o outro tem outra, e aqueles matches geram conflitos que a gente aprende a discutir e aí então crescer. É, mas isso que você falou de reunião de família também, é bem difícil você ver as famílias parando para conversar, sabe? Porque é bem isso, assim, ah, o que a gente faz muito lá em casa com as crianças, né? Então, eles mesmos já pedem, ah, hoje eu quero uma reunião de família. Desde pequenininhos, assim. E aí eles trazem, e você respeitar mesmo o que o outro está trazendo para você. Olha, isso não está legal para mim. Então, você valida, o que ele está trazendo para você. Então, vamos achar estratégias, vamos achar formas de resolver? Porque, às vezes, os casais, o homem, por ele ter vindo, não estamos defendendo, mas por ter vindo de uma outra realidade, em que não era pedido para ele fazer nada disso, ele nem sabe, às vezes, que ele... Porque daí a mulher vai assumindo, vai fazendo, vai repetindo, sem falar, ó, se esperta aí, né? Tem que dividir comigo. E, às vezes, ele leva até um susto, né? Quando você chega e diz, ó, Tom, não gostei, porque não está sendo legal. Como assim não está sendo legal? Você nunca me falou nada? Parece que tem um tabu mesmo de falar, né? E também tem um tabu do homem aceitar essa conversa. Então, de aceitar. O homem sai correndo, ele foge. Vamos discutir nossa relação. Não, não, não. Não vem você. Não vem você, cara. Pô, de novo, você quer fazer isso? E aí ele arruma a desculpa, tenta sair pela culatra. Ele está sempre fugindo, porque o homem não foi também ensinado a discutir relação. Ele não foi ensinado a entender, receber crítica. Ele sempre é o cara que está levando solução, sabe? E ele foge da conversa. E eu vou falar assim, mãe, tenta conversar. Quando vocês mulheres vão tentar conversar com o marido, vocês talvez passem por isso. Eles querem sair correndo. eles não querem sentar e discutir harmoniosamente. Vamos acabar isso rápido, vai. Fala rápido. Desembucha. Eles fazem assim, né? E aí, por isso que eu falo de você levar a lista pronta. Você já leva a lista aqui, olha. Isso aqui está acontecendo. Eu preciso de ajuda. As crianças precisam que você também participe aqui, porque você precisa estar presente na educação delas. E você assumindo essa, essa e essa responsabilidade que está aqui, você vai ter mais convivência com elas. As crianças precisam desse pai. Sabe? Então, chamar o cara para esse lugar é importante. Mas isso não é responsabilidade de mulher. O homem, ele é um adulto que pode fazer isso muito bem. Ele é o, como é que se fala? O adulto efetivo, o adulto... O alfa. Não, um adulto que produz, né? Que está ligado nas coisas que estão rolando em casa. Fugiu a palavra da cabeça. Mas, e aí, ele, fazendo isso, você chama ele para ele chegar nesse lugar. Não é uma responsabilidade de tudo, mas você tem que brigar pela sua família. Aí, gente, você fez tudo isso. Você fez tudo isso, você tentou tudo quanto é jeito. Mostrou para ele como tanto está sobrecarregada. Você não aguenta mais esse lugar. Está difícil. E ele não se interessa por mudança nenhuma. nem quer ser mais presente para os filhos e nem quer mais... E aí, vem a tal da dificuldade emocional de, e agora? O que eu faço? Sigo aceitando esse jeitão de viver minha maternidade junto com esse homem ou vou para um caminho de me separar? Com certeza, separar vai ser muito... Vai te dar mais trabalho ainda. Talvez até... E outros trabalhos que virão pelo fato de estar sozinho. como, né? Ao mesmo tempo, se você não está feliz, quem sabe tem que seguir esse caminho mesmo. E outra coisa, atualmente, judicialmente, existe hoje uma grande fortaleza para as mulheres que passaram a vida, abandonaram a sua carreira para cuidar da casa, dos filhos. Existe também um conforto judicial de pagar a pensão para cuidar daqueles filhos, porque existe uma dependência financeira muito grande do homem e emocional também. E se a gente levar e não ter essa coragem de fazer isso, saiba que você hoje tem aspectos judiciais que vão te colaborar para conseguir isso tudo e você poder, então, tocar, já que é para tocar tudo sozinha. por que você vai ficar cuidando de mais um? Cuida só de você e dos seus filhos. É difícil falar isso? É. Porque a gente briga para que as famílias fiquem juntas, a gente luta para que as famílias fiquem juntas, a gente faz o possível para que não hajam mais separações. Mas se a gente pensar na outra pessoa que está sofrendo, que está vivendo uma vida muito exaustiva, que não tem qualidade de vida, vale a pena se considerar esse ponto. Até porque a gente tem que lembrar que quando você fica aguentando, ou tanto aguentando a sobrecarga, quanto aguentando relacionamentos que às vezes não te fazem felizes, vivendo com pessoas às vezes tóxicas e tudo mais, você vai acabar adoecendo. Então, a gente vê muito as mulheres também ficando doentes porque elas não conseguem equilibrar essas questões na vida diária delas. Então, às vezes você, ah, você está fazendo tudo, daqui a pouco a sua saúde não aguenta. Então, eu sempre falo, é importante que você cuide tanto da sua saúde física quanto da sua saúde mental. Porque a gente acha, às vezes a mulher só vai parar para pensar sobre essas coisas quando ela chegou lá no extremo, assim. No extremo, sabe? Então, aí ela para para dizer, não, tem que fazer alguma coisa por mim. Depois do burnout, né? É. Quando já passou todos os limites ali e a gente não percebe quantas mães vivem com depressão porque estão carregando muitas coisas que não deveriam estar. Não deveriam. Então, eu acho que se não está bom, se alguma questão você não está conseguindo lidar com aquilo, você tem que parar, respirar e pensar em você. Eu digo que a gente tem que pensar na gente até antes dos nossos filhos, Tom. porque se a gente não pensar em nós, qual o exemplo que a gente está dando para eles, sabe? Como que a gente vai cuidar deles se a gente não está bem? E também pelo exemplo para que eles vão viver no futuro, né? Sim. E isso que é importante o autoconhecimento, né? Quando você começa a se autoconhecer e buscar essa coisa de como você foi formatada, criada, você começa a entender que, caramba, cara, isso está acontecendo na minha casa. Eu estou dando esse exemplo para os meus filhos. que no futuro eles vão passar pelos mesmos problemas porque é cíclico. A vida é cíclica. Se a gente... Eles estão copiando a gente. Estão sempre copiando a gente. Mas essa coisa de carregar demais é aquela coisa da montanha. Você e um grupo vão passar dias na montanha. Então, você se reúne com o grupo e define o que tem que levar. Certo? Do menor ao maior, você equipar as mochilas nas costas de acordo com o peso que aguenta, de acordo com a responsabilidade daquilo que tem que levar para que quando chega lá no alto todo mundo chegue bem. Nas famílias, a mulher está com uma mochila gigante nas costas, o homem está com uma mochila pequenininha e as crianças nem sequer têm mochila. E se todo mundo tivesse uma mochila equiparada para o tamanho de três anos, uma mochila equiparada para um menino de sete anos, uma mochila equiparada para a mãe, uma mochila equiparada para o pai, todo mundo chegaria junto feliz e poderia curtir o pico dessa montanha. E curtir o processo, o caminho para você chegar até lá. Porque às vezes você não curte nada do teu processo como mãe porque está pesado demais. Sim. E aí, aquela coisa também, quanto mais a gente vive essa experiência de realizar as coisas pelos filhos, mais a gente percebe os benefícios que isso trazem. Não estou aqui só sentindo a boca nos pais e nos homens, mas se o homem não experimenta isso, se ele não vive, ele não troca uma fralda, se ele não faz uma comida ou não pede uma comida ou se ele não vive as responsabilidades, ele nunca vai ter a oportunidade de tomar gosto por isso. Poxa vida, eu lavava, cuidava da casa antes por obrigação. Hoje, eu não cuido da casa por obrigação. Eu cuido de tudo como se fosse fundamental para a formação daqueles indivíduos e isso me dá prazer de mostrar o que eu estou fazendo. do benefício de estar presente na reunião de escola, de conversar com outras mães sobre saber o que os filhos delas estão fazendo, de vestir a Mariana. Porque a Mariana, quando a mamãe dela se foi, eu vestia ela tipo um menino. Ela não tinha conhecimento nenhum de o que combinava, o que usava. Eu não tinha, eu não via vestir menina direito. O que comprava pra menina vestir? Sei lá, ela está com cinco anos agora, quatro anos que eu estou nessa vibe sozinho, cara, é delicioso comprar arquinho, joaninha, xuxinha, que combina com sapato, que combina com a saia, que aquela festa que está calor, você vai colocar uma meiazinha, calça, vai combinar com vestido e eu vou comprar roupa pra mim nos shoppings e eu volto com um monte de sacola pras crianças, sabe? Isso é bem normal, né? Eu tomei esse gosto tão bacana e também percebi o preconceito, sabe? uma discriminação de quando eu chego com a mariana bem vestida, as pessoas sempre ficam procurando cadê a mãe ou cadê uma mulher em volta que vestiu essa menina, quem foi a mulher que vestiu essa menina porque ninguém acredita que eu vesti ela, né? Lá do lacinho no cabelo, do cabelo penteado de um jeito. Já evoluiu nos penteados. hoje em dia é tudo certo, né? Isso não é que fazer muita trança, eu não gosto de fazer muita trança porque não fica bem feitinho, mas o resto todos eu faço e daí combina o cropped com a saia que é agora e a calça cosalto hoje em dia com o croppedzinho com o laço no cabelo com o arquinho com o sapato com a bota, meu, é lindo, é lindo, eu adoro, compro um monte de sapato pra ela, ela tem uma gaveteira imensa de sapato e nem foi porque ela pediu, mas é porque eu tenho vontade e também entendi a necessidade que as mulheres têm de combinar e ter mais looks do que os homens, sabe? É, você vê o guarda-roupa de uma mulher de um homem, da menina e do menino, lá em casa tem bem esse parâmetro, assim, a da Raquel é cheia, de Samuel é bem básico, tipo, não, o menino bota uma camiseta, uma bermuda e vai, a menina não, ela tem que, e eu percebi isso porque quando eu chegava nas festinhas eu olhava as meninas todas bem vestidas e a minha amiga e falei, puxa, não vesti bem minha filha, não vesti bem minha filha e as meninas todas bonitinhas, eu, cara, eu preciso aprender, Dali Pinterest olhando looks femininos, Dali Google olhando looks femininos e em papo com vendedoras de lojas, o que combina com o que? O que as meninas estão usando? E conversava com as mães da escola o que elas faziam e foi aprimorando para poder hoje ela sair e achar que quem vestiu ela foi uma mãe, né? Mas tudo bem, esse reconhecimento eu nem brigo por ele, o que importa é ver minha filha feliz, sabe? É isso que importa no final, né? Então a gente está chegando no final dessa conversa e aí pedi para você deixar assim uma mensagem final para as mães e para os pais também, a gente está falando aqui para mãe e pai, é bom deixar bem claro, porque o pai tem que escutar essa conversa nossa também, para fazer efeito na relação, na família, né? Primeiro de tudo deixa eu te agradecer pelo... Eu que agradeço, nossa... A Keila, a gente tem esse canal da Mágica de Mãe, também tem o Mágica de Autismo, então um trabalho lindo que você faz por melhoria da família. Então, Kelly, obrigado por você me convidar, obrigado por eu estar aqui e o meu recado seria assim, mães, deixa e estimule os pais a tentarem, porque eles não vão fazer nada se não começarem a fazer de verdade, não vão, perdão, não vão ganhar, não vão experimentar, não vão ter a experiência boa de fazer as coisas e se sentir bem se eles não começarem a fazer. Então, deixa de falar, ah, se for para fazer desse jeito, deixa que a mesma faça. Aceita o jeito que ele faz, mesmo que não fique bom, para que vocês, para que ele comece a então, a evoluir nesse processo de feitura, né? E seja mais presente com os filhos, comece a conhecer os benefícios que isso traz, porque homens que participam mais da família, além de viver mais, tem uma vida menos estressada, consegue encontrar prazeres em coisas mais simples, começam a perceber que muitos horários fora de casa pelo trabalho não são tão importantes como estar em casa com os filhos e isso vai fazendo dele um novo homem. E vocês, mães, eu não tenho nem que dizer nada, porque vocês sempre estão de parabéns, vocês sempre estão correndo atrás, sempre se adiantando as coisas, sempre fazendo o melhor que vocês podem e é divino, ver esse trabalho que vocês, mães, geralmente fazem. Então, não tenho nem o que dizer. Obrigado pela oportunidade aqui, Kelly. Obrigada, Tom. E quero agradecer pra todo mundo que estava aqui com a gente, assistindo. De novo, dá um joinha nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, com outros homens, com outras mulheres que estão aí precisando ouvir o que a gente conversou aqui hoje. Beijo grande, pessoal, e até semana que vem no nosso próximo podcast. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto